Aleluia! Diga nós estamos aqui Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Deixe esse lugar Teu poder Cante! Teu poder Então vem incendiar Teu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tão bem lá Eu também me dispensar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Tua glória Meu coração Que o som do céu Tua glória Te damos honra Te damos glória Te damos glória Te damos honra Te damos honra Te damos glória 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 Glória Te damos glória Te damos glória Aleluia Aleluia Te damos glória Te damos glória Te damos glória Te damos glória Tua glória, com o tempo Cidamos o ar 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 Por esse pé E de mais ninguém E de mais ninguém Deus Te dão Te dão Te dão glória Senhor Teu é o poder Pra sempre Amém Então vem Então vem Me incendiar Teu coração É o teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Contemplar Jesus Então vem Me incendiar Teu coração É o teu altar É o teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Pela última vez Pela última vez Deu o seu melhor Diga então Então vem Me incendiar Meu coração É totalmente É totalmente teu Quero ouvir O som do céu Tua glória Tua glória Contemplar Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Jesus Tua glória Tua glória Tua glória